O treinamento, ele traz ferramentas que a gente pode realmente aplicar, e isso independente do ramo de atuação, né? Qualquer área, tu consegue aplicar isso e ter resultados. E se percebe a diferença das pessoas dentro da empresa, né? Pessoas, assim, que mudaram totalmente a forma de pensar, a forma de agir. E o treinamento, ele dá esse embasamento que a gente consegue linkar tanto o desenvolvimento pessoal quanto o profissional. O muito legal que tá sendo é que todo mundo participando, a gente tá somando, a gente não se completa, a gente se soma. E acho que, com certeza, o resultado lá na frente vai ser alcançado, e muito antes do que a gente teria, né? Se não estivesse fazendo treinamento. Participar dos treinamentos foi um divisor de águas. Eu faço, sendo 14 anos de empresa, e participar dos cursos, me fez assumir um novo compromisso com a empresa. Tem me feito assimilar todo dia alguma coisa que eu posso linkar com o meu trabalho. Eu tenho percebido gradativamente que isso tem me feito trabalhar melhor, me organizar melhor, me estressar melhor, né? Exercer minha função melhor. O Gino é uma pessoa extraordinária. Ele é um educador que ele domina o conteúdo, ele interage com a gente. Então, é muito bom você poder participar das aulas dele, porque ele te contagia. Os assuntos, então, eles são muito bons, porque eles são atualizados. E é gratificante, porque a gente abre a nossa mente pra poder contribuir ainda mais pro crescimento da empresa. Sou muito grata pela minha evolução como pessoa e como profissional. No nosso ambiente de trabalho, realmente tá fazendo bastante diferença. Eu sou enfermeira e a gente atuando hoje, estamos percebendo que as pessoas andam muito estressadas, né? Vocês estão ajudando muito a gente no emocional. Vocês ensinam a gente a lidar com o emocional, lidar com o nosso emocional e o emocional do próximo. E assim também com o do colaborador que tá à nossa volta. Assim, tem muito aprendizado no curso, é algo novo. Nunca tinha passado por nada nessa experiência, assim, dessa forma. Eu tô aprendendo demais. Tá, sim, dando, fazendo a gente olhar com olhos diferentes, entende? A experiência tem sido muito gratificante. Eu tenho aprendido a cada dia. Eu acredito que o momento que a gente tá vivendo de pandemia, esse curso, toda essa experiência, informações, tem casado muito bem. No meu pessoal, eu já tenho alcançado aí alguns objetivos. Algumas pessoas que estão mais próximas também sabem. E no profissional, tem contado muito. Mostrado que só depende de mim, né? Alcançar aquilo que eu tanto almejo. E por mais que a gente tenha feito ao longo da vida um curso superior, uma pós-graduação, eu não tinha tido a oportunidade de fazer um treinamento que eu pudesse já estar aplicando no meu dia a dia. Que vão ter um direcionamento, uma linha, por onde que é melhor ir? Para que haja menos estresse, para que haja mais produtividade. Então, o resumo do que eu posso falar do curso, é que isso tá sendo uma oportunidade ímpar. Os conteúdos é mais do nosso dia a dia. Ele é muito mais aplicável, né? Então, você consegue agregar coisas no teu dia a dia que vão colaborar para você ser mais eficaz. Então, assim, o treinamento tá sendo excelente. Acho que ele consegue você conduzir, prender a atenção das pessoas dentro de um padrão. Uma hora e meia tem que ser bom, né?